Ixi, o cara já tá dando ideia na prima já, pai? E aí, pai? Tá dando ideia na prima já, pai? E aí, pai? Estamos juntos? Tá bem? E aí? Tava querendo saber da situação seguinte, pai. Já chegou na prima já, pediu permissão. Nordestina, Nordestina retada, hein? Igual a você, meu amigo. Estamos juntos, então. Legal, tatia, maravilha. Uma doçura de pessoa. Olha lá, rapaz. Deixa eu dar trabalho. Uma doçura, hein? Homem é bom, homem é espetacular. Agora explica pra nós, pai. Quem é você, pai? Bruno Diferente. Explica pra nós aqui. O que você faz na vida, Bruno? Ah, eu sou o Bruno Diferente. Eu agora me tornei um youtuber. Um pequeno youtuber ainda, que a gente vai estar no começo. Em digital influence. Comedor de manga verde coçal. Tomador de vídeo de cupuaçu. Tomador de suco de laranja, que é uma doçura. E agora eu vim pra cá. Pra mansão Maromba. É, mansão Maromba. Eu vim marombar com o meu amigo. E você mora com quem? Você mora em qual cidade, pai? Sou de Curuçá, no estado do Pará. Na verdade, eu moro... Belém, Pará. É. Eu moro na vila de Aracuain. Na verdade, eu sou do Prauajó. Colônia de Curuçá, no município de Curuçá, no estado do Pará. Só que eu moro na vila de Aracuain, no município de Curuçá, no estado do Pará. Nordeste do estado do Pará, região do Salgado do estado do Pará. E agora eu estou aqui. E tu mora com quem lá? É, eu tenho uma casa simples, humilde. E mora um tio meu. Tio seu. E pai e mãe? Pai, eu nunca tive, nunca conheci, não sei quem é. E a minha mãe já é falecida, eu não fui tirado por ela. Então, estamos no mesmo barco, pai. É. Mais ou menos, no mesmo barco. Aqui é guerreiro, irmão. Aqui, ó. E você, quantos anos, pai? Tenho 37 anos. Solteiro, pai? Graças a Deus. Tem que ser solteiro. E já está na prima, ô, Mônico. Já está nas ideias aí? Meu irmão, uma nordestina dessa. Gosta de Cuscuz. Oh, maravilha, meu irmão. Sabe aquele, é, 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 buchada, né? Buchada. Oh, coisa de rabada. Adoro rabada. E aí, pai, já está tudo. Rabada é boa demais, hein? Oh. Caraca, vai dar trabalho. E o que que sua língua é grande, pai? Tá uma porra, língua grande da porra, velho. Você gostou? Gostei, pai. Vixe, vai dar trabalho. Essa língua é uma doçura, meu irmão. Você conhecia ele, mãe? Já conhecia, já. No Nordeste, todo mundo que você conhece, né? Nossa. Norte, Nordeste, né? Na verdade, Itoguro, não existe esse negócio, ah, porque fulano é do sul. Na realidade, o Belém, Pará já é Norte, ali? É Norte. É Norte. É, Belém é Norte e Rio Grande do Norte já é Nordeste, né? E outra coisa, Itoguro, não existe negócio de, ah, porque fulano é do sul, do Norte, do Centro-Oeste, do Nordeste. Todo mundo é ser humano e todo mundo merece ser amado e respeitado. É isso. Ah, porque fulano é índio, porque fulano é lá do sul, é baitola, não existe negócio nem de baitolagem, nem de índio. Todo mundo é brasileiro, todo mundo é ser humano e a Constituição diz, o primeiro parágrafo da Constituição diz, não importa onde você venha, onde você esteja, nós temos que ser tratado com amor, carinho e respeito. É isso, o pai mandou a ideia aí. É, viva o amor, viva a paz. Pegou turbulência no avião? A paz é aquela lombada que dá no meio, né? Você nunca tinha viajado de avião já? Ah, não, já é a segunda vez. A primeira foi pra onde? A primeira foi pra cá, pro São Paulo, programa do Danilo Gentilho, de noite. Foi lá pro de noite. Ah, por sinal, um beijo pro Danilo Gentilho, meu amado, uma dofura de gente. É isso, galera. E agora é você, me proporcionou mais uma vez essa oportunidade. Eu quero aqui, mano, te agradecer. Tamo junto aí. Muito obrigado, meu irmão. Quase perde a passagem. Na verdade, eu perdi ontem, cara, a passagem. O voo, na verdade. Aí teve uma moça, por sinal, como a minha amiga falou, que as pessoas, não importam logo as funções. É desenrolar. Atendo as pessoas bem. Você te atendeu bem? Aí ela perdeu a passagem, né? Olha como é, o voo. Aí ela disse que não tinha como remarcar, você tem que falar com a menina. Com a tampa. É. Qual que tinha comprado lá? Quem comprou foi eu. Pois é não, mas a agência lá. Ah, decolar. Decolar e tal, para atender uma fuleiragem e tal, aquela coisa toda. Mas só que ela não tinha mais vaga. De repente eu fui lá e aí já tem vaga. Ela disse, Bruno, tem uma de reserva. Aí ela convenceu a supervisora e aí o nome dela é Suméria. E aí, a gente está aqui agora. É isso, vamos para cima, pai. Mansão Maromba aí recebendo todo tipo de pulgo, né? Não julgando. Todo tipo de pulgo que eu vou mostrar para vocês aí algumas pessoas novas que tem na mansão, né? Pega a visão. A gente está fazendo um grafite. Pega a visão. Águia. A águia. O tubarão. O leão. Rainha do ar. Rei do mar. E rei da terra. Tudo junto. Trocando experiências. Tenamente mestra. Pega a visão. O Sol está fazendo várias... Olha o personagem aí. Ô, minha filha, está bem? Está nervosa. Está nervosa? Eu estou achando que ela está nervosa. E fala, tu, quem é você? E aí? A de hoje, bebê. E tu mora onde? Rio de Janeiro. Nasceu no Rio. Nasceu no Rio. Carioca desenrolada. Carioca, de um dos lagos. E veio fazer o que aí na mansão? Vem a nasar, tem que ser a gente faz. E dá para dar uma desfilada aí? Dá, ótimo. Aí sim, tu canta, dança, treina. Canto, danço. Canta lá aquela. Ainda vamos aí fazendo as coisas. Canta lá a palma daquela tua música que estourou para o mundo. Ah. Quando sua bunda tiver esse movimento, a gente conversa, tá? Essa eu fiz para as manas que tem quebradeira pura. Só vai dançar quem tem controle e vai. Ah, ó. É isso. Veio para causar, não, hein? Lógico. Então é isso, seja bem-vinda. Agora logo moradora da mansão Aronta. O que você acha desse time? Tá vindo, hein? O time tá vivo. E ela já veio com música para ela e para distribuir com as outras. Vamos aí, vamos aí, galera. Então é isso, tá acontecendo. Então é isso, galera. Pega a visão. Olha a mente mestra vindo aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Águia, tubarão e um leão. Juntando tudo é a mente mestra. Pega a visão vindo, filho. Águia zona, fellas. É a mente mestra descrita. Que é a junção de poderes, né, mano? Águia, ar, leão, terra, tubarão, mar, filho. Então é isso. Tinha uma relação na nota escrita, mano. Tô finalizando o vídeo pra vocês, galera. Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá junto. Mano, a Mansão Maromba tá num nível muito legal. A galera tá acompanhando, tá mudando vidas, né? Cremozinho chegou com a gente lá. Um exemplo. Com 200 mil seguidores, 150 mil hoje, tá com um milhão ponto alguma coisa. Aí a Arla chegou com menos de 500 mil. Tá com um ponto alguma coisa. Minha prima só vai sair da nossa vida quando bater o milhão. Polonesa chegou com menos de um. 2 mil já tá com quase 500. A Loira do Sul também. Deixa eu ver se tem alguém batendo na minha porta. Então, mano, só progresso, evolução. Se você conhece alguém aí que mereça, que é legal, que, sabe? Muita gente fala, pô, você só pega pessoas famosas não, mano. Polonesa não era famosa. A Sofia não era famosa. A Loira do Sul não era famosa. A Gnuma não era famosa. O Ramon tinha menos de 50 mil seguidores. O cara do Jiu-Jitsu tá saindo em várias notícias. Não era famoso. O Fijuca não era famoso. O DF não era famoso. Muita gente fala, pô, você não dá uma moral pro DF, dou uma moral pro DF, galera, que eu não gravo. Eu tenho mais... Como é que eu posso dizer? Quer dizer, às vezes vocês falam, eu não gravo nada forçado. Então, galera, é natural os vídeos que eu gravo, sabe? Então, não é nada, pô, vou ter que gravar pra... Pô, só não. Eu gosto do menor, ajudo em tudo que é possível. Vocês nem sabem, mas toda semana, cada dia... Nem sei, um dia sim dá não, eu dou sim pra cada um. Todos os MC que tá junto aí, tá ligado? Eu dou um dinheiro, dou uma verba, sabe? Então, a gente faz coisas, às vezes, que a gente não grava, que não posta. Às vezes, a gente acaba esquecendo. Mas, o que eu fico mais triste, sabe? É pessoas que passam pela mansão. E esses dias saiu uma repercussão, eu acabei nem postando, né? De uma mansão de um rapaz que tava iniciando um projeto aí de mansão. E algumas pessoas julgaram ele, que participaram. Não vem ao caso, mas tem uma página de musculação. E uma ex-participante da mansão mandou uma mensagem querendo hype, querendo ibope. A pessoa sai da mansão, às vezes tem a oportunidade de falar alguma coisa bonita. Falar de Deus, falar coisas abençoadas. Não, né? Primeiro momento que pode abrir a boca pra falar coisa boa, que é falar coisa ruim. Mandou uma mensagem pra essa página, falando, oi, tudo bem? Você viu a casa lá de musculação que caiu, tudo mais? Que teve coisa ruim? Muita gente elogiando a mansão maromba. Mas eu tenho coisa pra falar verdadeira do que aconteceu lá na minha estadia. A pessoa chegou com 800 seguidores. Tá com quase 100. E tem coisa ruim pra falar? Sabe? A minha escola tinha coisa ruim. Minha faculdade tinha coisa ruim, sabe? Mas, pô, eu sinto saudade de ir lá, sabe? Minha mãe tinha coisa ruim. Tudo tem coisa ruim, cara. Aí a pessoa com o bucho cheio, né? Se souber trabalhar com 100 mil seguidores, dá pra ganhar uma verba. Eu demorei, mano, sei lá, 10 anos pra bater 100 mil. E a pessoa bate 100 mil em uma semana. E ao invés de produzir coisas boas na internet, quer produzir coisas ruins. Então deixa nos comentários aí quem vocês querem na mansão maromba. Deixa o like. Tamo junto.